Aproximadamente 350 pessoas devem participar esta semana na cidade de Nina Rodrigues da Oficina Sebrae de Empreendedorismo OZI, evento voltado para os empreendedores locais e que busca fortalecer e estimular o empreendedorismo na região. A novidade desta edição da Oficina Sebrae de Empreendedorismo, OZI, que começou nesta segunda e prossegue até sexta-feira, 29 de novembro, em Nina Rodrigues, é a programação paralela durante o dia, voltada para o aperfeiçoamento da gestão para quem já tem um pequeno negócio. Empreendedores individuais, formais ou informais e proprietários de pequenos negócios participam de dinâmicas de grupo, simulações e experimentações em que são trabalhados com o apoio de facilitadores temas relacionados a empreendedorismo, gestão, planejamento, finanças e marketing, de forma simples e direta. A importância da oficina, a OZI, Oficina Sebrae de Empreendedorismo, que está sendo realizada aqui no período de 25 a 29 em Nina Rodrigues, é de grande importância para a comunidade, para os pequenos empreendedores, para todas as pessoas que têm uma atividade formal ou informal, para que? Para que ela possa obter conhecimentos sobre empreendedorismo, sobre planejamento de negócios, estratégias de negócios, plano de negócios, enfim, tudo o que vai tratar da gestão empresarial. Isso contribui para que a atividade econômica do município possa crescer também e com isso desenvolver a própria região. Bom, esse é um trabalho em parceria do Sebrae com a Prefeitura, certo? E para os municípios que também quiserem trazer essas oficinas para as suas cidades, o que deverão fazer? Olha, essa é uma parceria do Sebrae, nesse caso aqui com a Prefeitura de Nina Rodrigues, nós realizamos uma oficina por ano, então esse ano foram agraciados os municípios de Urbano Sanso, do território do Baixo Parnaíba e Nina Rodrigues, do território do Vale do Tapecuru. Para 2014 serão agraciados outros municípios, conforme o planejamento da própria diretoria e do nosso planejamento do Sebrae. Então, além, não basta apenas ter a parceria, tem outros requisitos internos para que possam acontecer essas oficinas. Mas esses municípios, desses territórios que fazem parte da unidade regional de Chapadinha, Sebrae e Chapadinha, todos têm acompanhamento do Sebrae em outras atividades, que tratam da parte de gestão empresarial. O último levantamento que nós fizemos, nós temos aqui em Nina Rodrigues, 85 povoado. E nós somos sabedores que aqui na sede tem menos morador do que na área rural, como também habitantes como um todo. Então, para essa área de empreendimentos, faltava muito uma empresa, no caso do Sebrae, representando o Brasil, o Estado e essa instituição tão grande como parceira, que é o próprio Sebrae, em orientar e aconselhar tecnicamente, cientificamente, a todas aquelas pessoas que têm ideia de montar um empreendimento, ser um pequeno, um médio ou um futuro grande empresário. Então, eu acho que todo esse conhecimento que todos nós, ninenses, que estamos adquirindo nessa palestra, nesse treinamento aqui em Nina Rodrigues, é de imensa satisfação e ganho para a comunidade como um todo. Porque o que estamos aprendendo hoje com o Sebrae, na área de montar, criar e resistir a uma empresa, nesse conhecimento técnico-científico do Sebrae do ano passado, a gente pode passar isso futuramente para os nossos clientes e as futuras gerações, que vai até fortalecer a renda per capita e o fluxo de negócio aqui na área econômica em Nina Rodrigues.